Vieram transferidos ao Hospital de São João, onde fizeram fasciotomia de descompressão das queimaduras. Ambos estão sobre assistência de ventilação mecânica e ambos apresentam um quadro de disfunção multiorgânica. Portanto, em suma, trata-se de uma situação grave, muito grave, com um prognóstico muito reservado. Dada a extensão da queimadura e as complicações respiratórias, em qualquer parte do mundo, é uma situação muito grave, com um prognóstico muitíssimo reservado.